Um dos nomes mais queridos da primeira versão da novela Pantanal, Almi Sater, retornou ao folhetim em 2022 como chalaneiro Eugênio e com ele também veio parte da família. O artista tem três filhos e eles também ingressaram no mundo da música. Mas afinal, quem são os filhos de Almi Sater em Pantanal? Gabriel Sater, o primogênito do famoso, conquistou o papel de trindade, que era de seu pai na versão original de Pantanal. Para quem não sabe, Gabriel virou uma espécie de mascote nos sets de gravação de Pantanal de 1990. Ele tinha por volta de 10 anos de idade na época e assistia de perto as filmagens do pai. Gabriel chegou a fazer uma participação especial no folhetim. No último capítulo da trama, o filho de Almi apareceu como um coroinha em uma aparição rápida ao lado do padre que realizou o casamento de Filó e Giseleôncio, Zé Faitadeu e Guta e Marcelo. No remake de Bruno Luperi, Gabriel Sater vem se destacando como o personagem Trindade e provando que o talento é de família. Para quem não se lembra da primeira versão de Pantanal, Trindade não permanece até o fim da trama. Após seu filho com Irma nascer, ele vai embora e deixa mãe e filho aos cuidados de José Lucas. Na verdade, esse final do peão foi criado em Pantanal de 1990, pois Almi Sater precisou deixar a novela. Na época, o ator foi chamado para estrelar a sucessora de Pantanal na manchete, a história de Ana Raio e Zé Provão, e precisou deixar o folhetim de Benedito Rui Barbosa para gravar o seu próximo trabalho. Dos três filhos de Almi Sater, Gabriel é o único que deu continuidade à carreira artística. Além de ator, ele também é cantor e, inclusive, a regravação da música Amor de Índio, feita por ele, é trilha sonora do casal Jove e Juma na novela. Os outros filhos de Almi Sater se chamam Ian Sater e Bento Sater. Nenhum dos dois participa de Pantanal ao lado de Gabriel. Ian tem 28 anos, enquanto Bento tem 25. Ambos mantêm vidas bem longe dos holofotes, com poucas participações em redes sociais. Ian e Bento ingressaram na música, porém no mundo do rock. Os dois faziam parte da banda Subúrbia, que no momento não está mais ativa. O último trabalho da banda foi lançado em 2020 e se chamava Seu Lar. Bento tocava baixo no grupo e Ian, guitarra. Os dois não estão em outra banda ou em algum trabalho solo no momento. Os dois filhos mais novos de Almi Sater são do atual casamento do famoso com Ana Paula Sater. A esposa do cantor é discreta e faz poucas aparições. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.